Mãe, Deus abençoe a todos, positividade, hoje irei trazer aqui pra vocês de casa, sim, um game que é proibido para menores de 18 anos, então se você é de menor, por favor, vá jogar outro jogo, entendeu, esse tipo de material já vou pôr na legenda que é pra maiores de 18 anos, entendeu, e hoje eu estrago o game chamado Manhunt 2, entendeu, vamos nessa. Então assim, Manhunt 2, ele é um jogo de terror com ação da Rockstar Games, ele já foi banido em vários países pelo terror da violência, entendeu, por isso que eu tô falando, é um jogo que a violência é muito pesada, entendeu, então se você é um tipo de pessoa que você não gosta de violência, você se emociona muito, velho, o que é que você tá fazendo aqui, velho, vai ver meu vídeo de GTA, vai ver, Vai ver meu vídeo de GTA e os grafite lá, entendeu, mas tô trazendo esse sucesso aí que eu sou fã, gosto muito de jogos violentos, entendeu, isso eu confesso, e um dos jogos que marcou muito minha vida foi Manhunt, entendeu. E aí a gente tá já vendo as cutscenes, os vídeos iniciais, onde na instituição, na instituição, perdão, chamada Dixmon, teve um problema na energia, e aí todos os doentes mentais foram soltos, E aí, dentre todos esses doentes mentais, é, a gente tem um protagonista, né, onde basicamente eu vou exprimir todo tipo de informação pra você, telespectador e telespectadora, ficar por dentro de tudo, entendeu. Então, tipo assim, basicamente, o vídeo do game é o que vocês estão assistindo aí, tá, eu tentei encontrar o jogo da melhor qualidade possível, entendeu, E foi a qualidade que eu consegui achar, entendeu. Manhunt 2, ele não tá muito disponível, porque esse jogo foi bebido em mais de 20 países, entendeu, porque ele é muito violento mesmo. E vamos nessa, vamos apertar Start, emulador de PSP, PP, SSPP, disponível na Play Store, tá, Ney Game, vamos lá, é novo jogo, Ednilson, é, posta aí Ednilson, na moral, o emulador, o download, é, na humildade, eu vou postar, Eu não tô dando certeza, mas eu vou postar na legenda, olha aí embaixo, entendeu, porque eu não quero prometer uma coisa que talvez eu não cumpra, entendeu. O que é que tá dizendo aí na, no vídeo aí, tá, em inglês, velho, dá pra você me ajudar a traduzir, pra eu ficar por dentro de tudo, dá sim, jovem. Pra uma melhor experiência, você pode ajustar a caixa do brilho, você pode deixar tanto mais clara, quanto mais escura, entendeu. Tipo assim, esse clareamento que vocês estão vendo aí, ó, que eu vou aumentar tudo aí, tá vendo, é a qualidade do vídeo que vai ficar no lado esquerdo, entendeu, eu vou deixar assim. E embaixo tá dizendo que pra gente ter uma melhor experiência, é recomendável a gente jogar com fones de ouvido, entendeu. O jogo, ele é baseado em Stealth, o que é Stealth? Você tem que jogar o jogo em silêncio, você não pode ficar fazendo muito barulho durante o game, Senão você morre, entendeu. Velho, esse jogo é muito difícil, preste bastante atenção que você vai gostar, e a história é muito envolvedora, entendeu. Deus abençoe, fé em Deus que ele é justo, tudo de melhor sempre, e vem comigo. Modo Sunny e Insane, vamos jogar em modo Sunny. Insane é o modo difícil, e Sunny é o modo normal, vamos jogar em modo normal, tá. Save Game, Delete, vamos botar um Save Game. Essas caixas de save aqui são as caixas do Playstation Portátil, tá, vamos inserir um novo dados, e vamos completar. Então vai ter uma barriga que tá carregando aí, beleza. Deixa eu ver como é que tá o brilho do celular, pra não confundir vocês, beleza. Vamos apertar Start, fazer as devidas configurações, então tipo assim. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona o Manhunt, basicamente o Manhunt 2, ele tem uma história bem doida, porque assim, Daniel Lamb... Deixa eu ver como é que vai ficar, deixa eu ver, peraí. Não, assim vai ficar feio. Deixa eu tirar essa... Isso, deixa eu deixar assim, que vai ficar melhor. Daniel Lamb, esse personagem aqui que a gente tá controlando, ele tá internado no hospício devido a um projeto, entendeu. Um projeto onde envolve experimentos secretos e macabros. O carinha que acabou de correr é Leo, é a voz que tá na cabeça dele, entendeu. Não é um personagem real como o Daniel, esse carinha aqui, entendeu. Daniel, ele é um... Como é que eu posso dizer a você, ele é um cientista desse tal projeto aí, entendeu. E aí, logo de início, tá ensinando a como a gente pode sobreviver aos inimigos, entendeu. Basicamente, os inimigos têm algumas formas de advertência aqui, no caso, é... A vermelha, ele tá correndo, ele tá... A vermelha, ele tá em alerta. A laranjada, ele tá em atenção. E a amarela, ele tá super tranquilo, entendeu. Então você tem que ficar ligado no mapa aí no lado esquerdo da tela, beleza. Como vocês podem ver aí, ó. Você tem que passar sem fazer zoada. Aí, ó. Beleza. Falta mais um agora. A gente passou por dois, falta um. Calma. Espera aí. Agora. Calma. Aí. Então aí, é... Liou dizendo que a gente passou na de boas, entendeu. Opa. Tem um cara se enforcando aqui, ó. Velho, o jogo é muito punk, é muito pesado de violência. Então, tô falando a você, telespectadores, telespectadores, se você não aguenta, não assiste. O jogo é muito violento. As execuções de morte são bem visíveis. Arranca a cabeça, arranca a olho, dá tiro na cabeça, arranca pedaço da cabeça. O negócio aqui é pesado, entendeu. Ah, mas verdes, é... Só podem ser usadas uma vez. No caso, seringas, facas, só podem ser usadas uma vez. Entendeu. É isso que tá falando aí, ó. É... Utilize o botão L. O lado... L e R. Vai pro lado esquerdo e direito. Só que assim, ó. Tá vendo esse botão aqui, L e R. O que é que você vai fazer? Você vai apertar Start. Aí aperta aqui em Settings. Entendeu. Controles. Beleza. O controle Setup tá em A. A gente tem que botar em B. Entendeu. Porque quando a gente bota em B. O L a gente mira na cabeça do indivíduo. E o quadrado a gente segura para habilitar a execução. Tem três níveis de execução. Se a gente segurar o quadrado. A gente segura o quadrado. A branca é a... Peraí, 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 peraí. Deixa eu soltar aqui. Vou clicar da melhor maneira possível. Você segura o L pra mirar na cabeça dele. Segurou. Beleza. Quando você segurar, ele vai habilitar a execução. Ele vai ficar piscando assim. Entendeu. Quando você segurar quadrado. A branca é a execução mínima. Aí vai mudar para amarela. Amarela é a pior de todas. E a vermelha é a pior execução possível. Quando você escolher, você solta. O quadrado. Entendeu. E solta o L. Você entendeu o que eu estou falando, jovem? O jogo é sem censura. O jogo é muito violento mesmo. É punk. Para você que não aguenta. Você tem problema emocional. Nem fica. Entendeu. Foi dizendo a você. Você vai passar mal. Punk mesmo. Entendeu. Beleza. Vamos seguindo. Opa. Aqui não tem nada. Então, a gente vai ter que matar esse cara num burro. Entendeu. Basicamente, as primeiras impressões de Mayhunt são tutoriais. O que é tutorial, Ednilson? Me explique. Vou explicar, jovem. Segura o botão L. E aí você aperta quadrado. Várias vezes. Várias vezes quadrado. Vai apertando. Triângulo você bloqueia. Aí, ó. Entendeu. Segura o L. Ó. E quadrado. Vai apertando. Aí você aperta quadrado. Para ele pisar no inimigo. Pronto. Tutorial, basicamente, do meu ponto de vista, é o treinamento, pô. Entendeu. O jogo está ensinando a como sobreviver. Entendeu. De primeira instância. Entendeu. Isso aqui é vida. Essa barrinha. Que você está vendo branca no lado direito da tela. É a sua barrinha de vida. Quando ela ficar da cor azul. É porque você está escondido nas sombras. Vocês repararam bem? Aí, ó. Ficou azul, você está nas sombras. Quando você sai das sombras, ela fica branca. Entendeu. Você só vai perceber se você está na escuridão ou não quando ela ficar azul. Tá vendo. Isso aqui é tudo que você tem que saber para você se esconder e sobreviver. Entendeu. Aí você pega a seringa. Beleza. Você pode apertar o botão select para utilizar a mão. Para guardar. Aqui, ó. Select. Aí você aperta o botão para a esquerda. Você pode guardar a arma. Select. Para a esquerda. Para a direita. Não. Para a esquerda novamente. Aí, ó. Você pega ela. Beleza. Para a esquerda duas vezes você pega a arma. Ou então você guarda. Certo. Tem um inimigo aqui, ó. Beleza. Então, basicamente, a gente vai chegar aqui nas sombras. Entendeu. Chegou aqui nas sombras. A gente aperta quadrado para ele bater na parede. Pronto. Com isso, a gente vai chamar a atenção do inimigo ali, ó. Beleza. Você segura um botão L. E aí vocês, ó. Seguram o quadrado e solta. Basicamente, o jogo todo é assim, véi. É. Você achou, matou, acabou. Pronto. Sena triste. Entendeu. Beleza. É. Para você abrir portas, você aperta a bola aqui, ó. Beleza. Quando você ver esse controle aqui, uma caneta. Qualquer tipo de item, quando vocês verem assim, vocês podem utilizar como arma. Entendeu. A versão do Manhunt 2 que eu estou jogando é uma versão sem censura. Entendeu. Essa versão está disponível, Nilson. Não está disponível. Já foi banida. Entendeu. Eu só consegui porque eu procurei muito. Entendeu. Aqui, ó. Bola. Aqui tem o quê? Tem uma arma aqui, ó. Você pode interagir com itens, entendeu. É bem visível. Então, ali é um doutor dizendo para mandar a gente voltar para a cela imediatamente. Ó, eles chegam perto. Ray Zeke. É Scott e o doutor membro. Ele vai me seguir até a cela. Só que aí, na hora quando ele vai apertar o controle ali, ó. Não abre. Aí, o mesmo aí está dizendo que ele vai arrudear para o outro lado para tentar me achar. Ele não vai fazer isso, entendeu. Eu tenho certeza que aí é uma forma de dizer para a gente avançar, entendeu. Então, o que é que a gente vai fazer? Vocês chegam aqui, ó. Apertam bola. Beleza. Aqui, ó. Beleza. Relevador vai descer. E aí, vamos nessa. Bola novamente. Para a gente ver os objetivos, a gente aperta Start. Pressione X para correr. Find away alibir. Pressione X. Então, quando a gente pressiona X aqui, ó. Tá vendo X? A gente segurou X, ó. A gente corre, tá vendo? Se a gente soltar o X, ó. A gente anda. A gente já entrou dentro do elevador. Queimou aqui, ó. Nossa. Tem um maluco ali, ó. Ele saiu correndo. Então, assim, pessoal. Vocês já tiveram noção como é que mata os inimigos, né. Não precisa explicar novamente, né. Caso tiverem dúvida, voltem o vídeo inicial. Para poderem ter a reciprocidade, beleza. Vamos seguindo. Então, o maluco saiu correndo ali. Pressione Triângulo. Para andar encostado na parede. Você aperta Triângulo, ó. Aí você se move. Contra a parede aí, ó. Velho, basicamente, a gente tá no sanatório, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo é desbloqueado. O que é desbloqueado? Todo mundo é maluco, entendeu? Tem um maluco lá embaixo, ó. Ó, se esconde nas sombras. Ele vai vir verificar a gente, ó. E aí, ó. Ele tá vindo verificar, só que ele não tá vendo a gente, entendeu? Calma, fica nas sombras. Não se mexe. Ele não viu a gente, tá vendo? Aí você, ó. Segura o L e o quadrado. Já foi. Matou, pronto. Segue. Tem outra arma aqui na frente, ó. Outra caneta. Beleza. Segue novamente. Você também tem a opção de fazer isso aqui, ó. Apertar a bola e pegar o corpo dos inimigos e esconder nas sombras. Como é que faz isso? Você pega o corpo deles aqui, ó. Chega nas sombras aqui, ó. E larga. E isso é uma boa pra que os outros inimigos não nos vejam. Ou não nos vejam, não nos vejam não. Perdão, não vejam os inimigos mortos, entendeu? Bem isso. E pra se esconder também, é uma ótima nas sombras. Aqui é vida, não precisa pegar. Vamos seguindo, desculpa. Deu uma rotulzinha aqui de leve. Perdão. Vamos seguindo, vamos seguindo. Opa. Nossa, a parte é punk pra lá, véi. Dois caras matando um. Covardia, véi. Aí você não pode fazer nada. Você só pode ver e ficar na sua. Aperta a bola aqui, ó. Beleza. Aqui não tem mais nada. Ok. Vamos seguindo. Vai passar um maluco correndo ali, ó. Aqui não tem nada. Mais à frente tem um inimigo. Aí o que vocês fazem? Já tomam cuidado. Vou andando. Devagarinho. Sem fazer barulho. Segura o L. E aí quadrado. Ele te viu. O que você faz? Você corre. Corre, corre, corre. Você esconde nas sombras. Aí, tá vendo? Quadrado. Bate na parede. Ele tá procurando a gente. Ele não tá vendo que a gente tá escondido. Você vai ficar paradinho. Não mexe, não. Ó. Segura o L pra mirar nele. E aí quadrado. Sem ideia. Já foi. E aí vamos seguindo. Pega agora aqui, ó. A agulha. Ou melhor dizendo, a seringa, né. E aí em vez de você descer pro lado de cá, vocês pulam aqui, ó. Só que assim, ó. Você pula, vai aparecer logo um inimigo. Vocês, ó. Segura um X. Corre pra cá, pra cima. E aí vocês, ó. Tenta se esconder. Ó. Lutar corpo a corpo com o inimigo é meio arriscado, entendeu? Porque tipo assim, os caras já é maluco. Não tem nada a perder na vida, entendeu? Então não é muito legal vocês ficarem trocando soco com eles, entendeu? Olha lá, ó. Segura o L, hein. Eles me disseram que você pode fixar meu cérebro. Você pode fixar meu cérebro. Pô, velho. Pior que o cara cá lá embaixo, eu acho que eu vou matar ele no soco mesmo. No pau, pau mesmo. Vem, vem ele. Quadrado. É como eu falei a você. As armas que são verdes, elas quebram com facilidade. No caso, faca, agulha, entendeu? Então, o vídeo, ele tá aproximando 18 minutos, telespectador e telespectadora. O que é que eu vou fazer? Como eu tô jogando no PSP portátil, eu vou pausar e salvar o progresso aonde eu parei aqui. Entendeu? Opa, aqui, ó. Bola. Vamos pegar essa vida. Beleza. A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que fechar todas as portas aqui, ó. Beleza. 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 Aí. Pronto. E aí a porta abre. Então, deixa eu salvar aqui. Pessoal, muito obrigado a Reis Procidade. Deus abençoe a todos, entendeu? Vão desculpando qualquer coisa ou qualquer tipo de informação que eu não dei, entendeu? Tô exprimendo o mais que eu posso exprimir, tá? Vídeo de GTA vai continuar a série. Pode ficar tranquilo, entendeu? Tô fazendo o mainhunt com uma forma também de a gente não ficar preso a uma série só, entendeu? Tudo de melhor sempre. Deus abençoe. Positividade, foco, força e fé. E é isso aí. Valeu.